Tem uma história que eu gosto muito que tá num livro chamado Noturno Indiano. Nesse livro tem um determinado momento lá que o personagem tá conversando com uma fotógrafa e ela mostra um livro com vários trabalhos dela, com várias fotografias que foram publicadas e tal. E ela conta que ela tem muito orgulho de uma determinada fotografia. E ele pega pra ver e pergunta pra ela por que ele tem orgulho. Aí o que tem nessa foto? É a foto de um homem negro. Ele tá com uma camiseta, com uma propaganda publicitária, não diz exatamente qual que é a propaganda. E ele tá com as mãos erguidas, assim. Como se ele estivesse numa posição de quem acabou de ganhar uma maratona, sabe? Passando pela faixa de campeão, ele tá fazendo esse gesto, assim. E é uma imagem poderosa, que mostra um negro vencendo e tal. Por isso que ela é uma fotografia tocante. Mas ele dá uma olhada em várias fotos e ele pergunta, mas por que essa é que te deixa tão orgulhosa? E aí ela explica. Ela mostra que, na verdade, essa foto é uma ampliação. Ela ampliou uma imagem que não era bem assim. Na imagem real, quando tem um plano aberto, o que você vê é um homem negro com as mãos pra cima. E logo atrás dele, um pouco mais atrás dele, um policial, todo paramentado, dando um tiro nas costas dele. Na verdade, ela tirou essa fotografia num momento em que estavam tendo protestos e tal. E ela tirou a foto no exato momento em que, na verdade, aquele homem tinha sido morto. Então, vejam só, a gente tem uma determinada perspectiva da realidade e que, às vezes, ela pode ser reduzida ou ampliada. Depende do contexto. E aí, beleza? Espero que todos estejam bem, que ninguém tenha enlouquecido nessa quarentena e vamos em frente. Então, vamos lá pra mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre contexto. Contexto do texto. Quando eu falo texto, eu tô falando de textos escritos e textos orais. Beleza? Contexto é tudo aquilo que envolve a situação em que ocorre a comunicação. As circunstâncias ao redor do momento em que o texto foi escrito, do momento em que uma pessoa falou determinada frase. Tudo que tá ao redor importa porque, muitas vezes, é o contexto que vai dar sentido àquilo que foi dito. Ou aquilo que foi feito. Se a gente pensasse, ó, se você estivesse andando por aí e você visse um cara andando com cueca por cima da calça. Seria estranho. Se bem que agora, na quarentena, a galera tá foda, né? Mas, enfim, ver por aí no dia a dia seria estranho. Mas se você ver isso num filme de super-herói, beleza. Tá tudo bem. O Superman faz isso porque é um estilo dele. Ele curte e a gente aceita. O que isso significa? Que no contexto lá do universo dos super-heróis, isso funciona. Beleza. Não dá nada. Não tem problema nenhum. Então, eu só consigo compreender que a pessoa utilize... Que exemplo, né? Mas, enfim. Que a pessoa vai utilizar a cueca por cima da calça porque eu vou conseguir identificar se ele faz sentido ou não a partir do contexto. Num determinado contexto faz sentido. Num outro contexto não vai fazer sentido nenhum. Então, compreender todas as circunstâncias, todos os elementos envolvidos numa situação de comunicação, ela é importante para que a gente consiga criar o sentido, né? Para a gente consiga determinar se aquilo ali faz sentido de fato ou não. Vamos para um exemplo, então, de contexto, né? De análise de contexto. Pega essa imagem aí. Essa imagem é a capa da revista New Yorker. Vejam só. Ela é uma imagem simples. Eu acho que não tem grandes dificuldades aí de compreender o que está rolando. Mas a gente tem que pensar naquela metáfora que é das antigas, mas que funciona bem, que é aquilo do iceberg, né? Vejam só. Tem informações que às vezes elas estão explícitas e às vezes tem informações que estão implícitas, né? Aquilo que fica lá por baixo da água, que nem sempre a gente vê diretamente. Então, às vezes aquilo que está implícito é o que a gente vai compreender pelo contexto. Então, volta lá para a capa da New York. Veja só. Se a gente não analisar contexto nenhum, essa imagem vai parecer que é um profissional que é da saúde, está lá trabalhando e ela está vendo as imagens, as fotos da família ali, provavelmente, né? Está metido no Instagram ou o marido mandou a foto da família ali. Então, ela está lá no trampo e está olhando isso aí. Beleza. Se a gente analisar pelo contexto, então, um contexto em que nós estamos vivendo hoje, que a gente está vivendo uma quarentena no mundo todo, né? Não é um privilégio só do brasileiro. Então, a gente vai perceber que, na verdade, essa imagem aí é uma grande homenagem aos profissionais da saúde. Ela está mostrando que essas pessoas estão deixando a família delas em casa para poder cuidar da família dos outros. Veja só. Então, só por essa simples imagem, ela tem toda uma carga emocional e essa carga emocional só existe porque a gente compreende o contexto em que ela foi criada. Aliás, quem criou essa capa é o Chris Ware. Eu não sei se é assim que pronuncio o nome dele, desculpe, mas ele é um quadrinista. Você tem alguns livros de história em quadrinhos deles que são excelentes. Eu recomendo que vocês procurem porque esse cara é muito bom. E ele fez várias capas aí para o New Yorker, não é só essa. Veja, só foi possível compreender com profundidade essa capa porque a gente conhecia o contexto em que ela foi produzida. E por isso, dessa é a importância de entender a situação em que a comunicação ocorre, né? Então, a gente vai chamar de contexto sociocognitivo, é aquilo que a gente tem como bagagem. Lembra que eu falei sobre repertório na aula anterior e tal? Então, o contexto sociocognitivo são as informações que estão lá dentro da minha mente, aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu aprendi no dia a dia. Tudo isso que eu fui aprendendo, ele vai se expandir com o passar do tempo, eu vou aprendendo mais coisas, vou vivenciando mais com as pessoas e vou tendo outras informações. Eu, até o ano passado, sei lá, dois meses atrás, não sabia praticamente nada de pandemia. Eu não sabia nada sobre coronavírus. E agora, praticamente todo brasileiro é um especialista nisso. Então, vejam, a gente foi ampliando o nosso contexto sociocognitivo com relação a isso. A gente passou a compreender. Algumas pessoas negam a compreensão, mas beleza. Vamos falar sobre as pessoas mais sensatas. Compreendem como isso ocorre, você absorve essas informações e você passa a utilizá-la no dia a dia para conseguir compreender o contexto daquilo que você está vivendo. Então, vejam, isso que é importante. Para a compreensão do contexto, a gente vai usar esse modelo sociocognitivo que ele se expande e se adapta, dependendo da situação que eu estou, dependendo das minhas necessidades, eu vou adaptando. Então, existem alguns conhecimentos prévios que são importantes para que eu possa compreender um contexto geral. Então, vamos um por um, beleza? Conhecimento linguístico. Ele vai ajudar a compreender um contexto a partir do meu conhecimento de determinada linguagem, de determinadas gírias, de determinado jargão profissional. Então, se eu tenho uma compreensão ampla, digamos assim, da linguagem, eu vou ter uma capacidade de interpretação do contexto um pouco melhor, ok? Conhecimento enciclopédico. Tem a ver com aquilo que a gente estudou, com aquilo que a gente aprendeu, que foi lá na educação formal. Eu tinha até falado sobre isso na aula anterior. Aquilo que a gente aprendeu na vivência com as outras pessoas. Então, se eu estou conversando com alguém que faz referências a determinados filmes que eu já assisti, eu vou conseguir compreender melhor aquela conversa. Se eu estou por fora daquele filme, se eu nunca vi aquele filme, nunca vi aquela série, nunca vi sei lá o que que estão falando, provavelmente eu fico perdido porque eu não entendo o contexto daquela conversa. Tem muita gente que conversa utilizando referências. Então, se eu não domino essas referências, já era, eu estou perdido. Conhecimentos de situações comunicativas. O que isso quer dizer? Que eu consigo perceber que, em algumas situações, eu não posso falar determinadas coisas. Então, tem situações formais em que se esperam que as pessoas não vão utilizar a linguagem informal. Então, por exemplo, pessoas que ocupam um cargo público, você espera, segundo a formalidade da coisa toda, que a pessoa vai se comunicar de uma forma mais formal. Então, uma forma mais formal é horrível, né? Desculpa, agora vai ficar. De uma maneira mais formal, que não vai, digamos, rebaixar o discurso. Então, é aquilo que se espera. É a situação. Então, a situação determina certos contextos. A gente consegue compreender que a pessoa utilizou determinada palavra porque ela estava numa situação mais formal de comunicação. Existe outro modelo que é a superestrutura e a questão tipológica. Significa assim, que eu tenho um determinado conhecimento da língua para falar e para escrever, e eu preciso dominar determinados gêneros textuais, determinados tipos de texto. Então, eu só vou conseguir, digamos, mandar um e-mail profissional se eu souber como funciona a estrutura de um modelo profissional, que é diferente daquele modelo de e-mail. Será que alguém manda e-mail ainda? Tá, a mensagem que você manda lá para os seus amigos via WhatsApp não é a mesma forma como você, pelo menos não é o que se espera, ok? Por favor. Que você vai escrever, vai se comunicar com a sua chefe pelo WhatsApp. Então, tudo isso depende, óbvio, de grau de intimidade ou não, mas quando a gente pensa em questões profissionais, há uma tendência a ser mais formal. Então, essas adaptações são importantes. Eu preciso dominar determinados gêneros. Eu só vou conseguir escrever um artigo científico se eu dominar como funciona o gênero textual artigo científico. É mais ou menos por aí. Existe o conhecimento estilístico, que tem um pouco relação com aquilo que a gente já tinha falado lá nos níveis de linguagem, que é adaptar a minha linguagem de acordo com a situação. Existe outro tipo de conhecimento, que é a questão da intertextualidade, quando um texto conversa com o outro. Então, eu vou compreender o contexto daquilo que está sendo dito se eu tiver lido textos anteriores que ele está citando ali, por exemplo, ou fazendo algum tipo de referência. Então, vai ser importante eu ter esse conhecimento antes para que eu possa compreendê-lo de uma forma mais completa. É aquela questão lá da foto que eu tinha falado anteriormente. Então, às vezes eu tenho uma visão que está enquadrada, a minha visão está em determinado enquadramento que permite que eu enxergue um pouco daquilo que está acontecendo, mas se eu consigo ampliar a minha visão de mundo, eu posso, às vezes, distanciar essa câmera e eu consigo perceber as coisas de uma forma mais ampla. Quando eu vejo o contexto, de uma forma geral, eu consigo compreender melhor aquilo que foi dito, aquilo que foi escrito. Então, para fechar, acho que é importante lembrar, assim, que existem aquelas questões que diferenciam a fala da escrita. Quando a gente está falando de oralidade, a oralidade envolve outros elementos no contexto. Então, um elemento que precisa ser levado em consideração é a questão da entonação. A entonação que eu digo as coisas muda o sentido das palavras. Eu sempre tenho o exemplo lá do bonito. Quando a gente fala, alguém chega atrasado, né? Se eu estou dando aula, o aluno chega atrasado e fala assim, bonito. A palavra bonita é a mesma, mas a minha entonação foi de repreender o sujeito. Se alguém me pergunta que se... Ah, o que você achou desse filme? Eu disse, ah, eu achei bonito. Eu achei bonito o filme. Então, veja, a palavra é a mesma, o sentido para uma situação é um, e o sentido para a outra é completamente diferente. É a mesma palavra. Então, o que vai mudar é a entonação que eu dou. Então, vejam, tudo vai mudar de acordo com o contexto. Na questão da escrita, a gente não tem os gestos, não tem a expressão da pessoa para a gente conseguir compreender o que era a intenção dela com aquilo. Então, eu preciso ter um acesso atento às informações que o texto está me dando, né? Quem foi que escreveu, que ano que foi escrito. Então, ah, se esse texto foi escrito lá no século tal, naquele período, eles utilizavam essas palavras mesmo. Então, eu preciso ter essa noção de distanciamento temporal, né? De importância histórica, dependendo do texto, ou da importância da pessoa que escreveu. Tudo isso envolve contexto, e tudo isso amplia o nosso conhecimento, né? Amplia a nossa capacidade de compreensão de um texto. Por isso que se esforçar para tentar analisar o contexto é uma coisa importante, né? Porque ela vai nos dar uma dimensão muito maior, uma compreensão muito melhor dos textos que a gente encontra no nosso dia a dia. Beleza? Então, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor essas noções de contexto. Espero que vocês fiquem bem, e a gente se vê na próxima aula. Falou! Tchau! 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 Tchau!